Olá galera do vôlei, sejam bem-vindos ao meu canal Notícias do Vôlei, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das notícias do momento atualizadas. Notícias do vôlei em primeira mão agora. Superliga Feminina de Vôlei. Com 36 pontos de Tiffany, Osasco bate Minas em BH. Tiffany foi decisiva na vitória de Osasco sobre o Gerdau Minas, em Belo Horizonte. Com 36 pontos de Tiffany, o Osasco São Cristóvão Saúde voltou a vencer o Gerdau Minas na Superliga Feminina de Vôlei 2022-2023. Depois de derrotar o time mineiro por 3 a 1, no turno da competição, no José Liberate, as paulistas repetiram o placar, com parciais de 25 a 19, 20-25, 25-21, 29-27, na noite desta quinta-feira, 9-2, desta vez na Arena Unibh, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do retorno. A vitória fez Osasco recuperar a vice-liderança, com 34 pontos, 6 atrás do líder Dentio Praia Clube. As mineiras caíram da segunda para a terceira posição, agora com 31. Em noite quase perfeita, Tiffany foi eleita a melhor enquadra e faturou o troféu Viva Vôlei. Quem mais pontuou no Minas foi a oposta 15, com 16 acertos. Outros destaques de Osasco foram Gleice, com 12 pontos, Fabiana, com 12 a Denísia, 9 e Drusilla, 3. No Minas, Thaísa fez 12, Penha, 11, Gatais, 10, Pridaroit, 9. Luiz Omar de Moura não pôde contar com a oposta polonesa Smarzyk. Tiffany atuou como oposta e Drusilla foi a ponteira ao lado da Gleice. O Minas manteve a sua formação dos últimos jogos, com Karol Gatais no meio, recuperando de vez a titularidade. No confronto entre as duas líberos da seleção brasileira, e que em tese deverão brigar pela vaga nos Jogos de Paris, 24, houve empate técnico. As duas foram bem tanto no passe quanto na defesa. Osasco sofreu um pouco mais na recepção, com Drusilla sendo caçada pelo saque mineiro. O passe do Minas também sofreu com Penha em alguns momentos. A Dominicana alternou bons e maus momentos na partida, encarando o bloqueio e ficando na marcação rival em momentos decisivos ou errando bolas que poderiam ter sido apenas passadas para o outro lado da quadra sem a necessidade de forçar o erro. A levantadora Prieldes foi substituída por Jake no meio do terceiro set e não voltou mais. No momento em que foi sacada da partida, a jogadora oscilou na distribuição, forçando o jogo com Thaisa, mas sem precisão. Jake conseguiu impor um bom ritmo no jogo e já merece ser testada como titular. O Minas vencia o quarto set por 24 a 20, mas não teve tranquilidade para fechar a parcial e forçar o tiebreak. Foram erros de ataque consecutivos. Do outro lado, no entanto, Tiffany não perdoou e foi dela o ponto que encerrou a partida em BH. Nos outros dois jogos da rodada desta quinta-feira, o Fluminense derrotou o Sesc Rio de Janeiro Flamengo no tiebreak, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, e se consolidou na quarta posição da Superliga, com 29 pontos. Em São Caetano do Sul, o Energia 18 São Caetano tomou a virada e perdeu para o Unilife Maringá por 3 a 2. O G8 da Superliga, no momento, está assim, Dentil Praia Clube, 40, Osasco São Cristóvão Saúde, 34, Guerdal Minas, 31, Fluminense, 29, Sesc Rio de Janeiro Flamengo, 27, Pinheiros, 24, Sesc Bauru, 22, Barueri, 18. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o Futebol Vôlei. Não esqueça de deixar o seu comentário abaixo contando qual é a sua opinião sobre o vôlei. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.